No tapete vermelho, as reeducandas desfilam como se estivessem numa verdadeira passarela. É a terceira vez que o evento Miss Liberdade acontece na penitenciária feminina Consuelo Nasser. No mês da mulher, todo ano nós fazemos, aliás, pelo terceiro ano a gente faz esse desfile de, vamos dizer, de beleza, de autoestima, de melhor reeducanda com melhor comportamento, então todo ano a gente faz isso. O dia também foi de comemorar a inauguração da nova cozinha aqui da ala feminina. Aqui as reeducandas vão poder cozinhar coisas como bolo, quitandas, enfim, tudo que elas gostam. E até vão ter aulas de culinária. Na última aula, inclusive, aprenderam a fazer tapioca. Com a doação, com a parceria que a gente sempre faz com a Universal, com a Universal nos presídios, é fundamental a parceria que nós temos com eles. Voluntários do Grupo Universal nos presídios da Igreja Universal do Reino de Deus participaram da organização do evento. Hoje a gente está aqui colaborando com a reinauguração da cozinha, que era um espaço que estava desativado, né? A gente juntamente, a gente procura sempre fazer, tudo que a gente faz, a gente procura fazer junto com as internas, com a colaboração delas. Então elas ajudaram na pintura, na confecção da cortina, na confecção das prateleiras, tudo que tem lá tem a nossa colaboração e a delas, né? No desfile, Natiele ficou em primeiro lugar no quesito simpatia. É uma oportunidade boa, não esperava ganhar, mas que bom que eu ganhei. Eventos como esse fazem com que as mulheres que estão cumprindo pena se lembrem de que é possível ter uma vida diferente lá fora. Uma iniciativa de trazer o mundo externo para as reeducandas, elevar a autoestima e participar desse processo de ressocialização que é tão importante para essas meninas que estão aqui em busca da liberdade. 23 detentas participaram do desfile. A oportunidade de se embelezar, sorrir e conversar com outras pessoas é também um resgate da autoestima de cada uma delas. Para que essas presas, elas se sintam valorizadas, para que a autoestima delas permitam que elas consigam enxergar como cidadãs, reintegrar da sociedade, que elas possam, de novo, pensar como a gente, como cidadã. Então é um resgate da cidadania. Obrigado. Obrigado.